E está já tudo preparado para um momento de tensão. Eriksen Vezi está à prova no juízo final. Eriksen, o desafio é simples. Terá de escolher quem seria o melhor da Tupuca entre um painel de ilustres candidatos. Eu vou apresentando-lhe alguns e o Eriksen cita quais contratava ou não contratava. Por exemplo, entre Michelle Obama, antiga primeira-dama dos Estados Unidos e autora da campanha Let's Move, e Elon Musk, o dono da tecnológica Tesla, entre estes dois candidatos, quem contratava? Elon Musk. Ele está a fazer spaceships. Então, com aquela velocidade e da forma que ele está a inovar. Comprou uma das criptas ou bitcoins recentemente. Então, sempre por Elon Musk. Muito bem. Agora entra entre Musk e Bertie, a tartaruga mais rápida do mundo. Quem preferia contratar? Não, é o Musk. O Musk é aquele... Por ser africano também. Então, há uma certa preferência pelo Elon Musk. E depois ele quebra as normas sem quebrar as regras. É verdade. Então, para mim é sempre o Elon Musk. Uma referência. Já percebi. Vou complicar agora um bocadinho. Em cima tem Musk, em baixo, Alexandra Lima, a primeira mulher africana a pilotar um Boeing 777-300. E se um Boeing leva muita coisa. Eriksen, quem escolhe? Alexandre Lima. Muito bem. Boa escolha. Fica Alexandre Lima. Mas chegou agora ao Bicuel, o homem do atletismo, muitíssimo rápido na corrida. Entre estes dois, quem contrata, Eriksen? Dá que pensar. Como estamos sempre para inovar, uma das coisas que nós estamos a fazer é colocar pessoas a andar de bicicletas, a entregar e também, se calhar, ambulantes. Então, o Bicuel. Sim, senhor. Boa escolha. Ele já foi o nosso convidado e é muito, muito simpático. E agora chega Mbappé, jogador do Paris Saint-Germain. E segundo dizem, é o mais rápido do mundo. Entre o Bicuel e o Mbappé, quem é que leva um contrato? É o Bicuel. Só que ele tem que ir para o Real Madrid. Boa escolha. E agora junta-se a ele, Spidey González, o desenho animado que é o mais rápido do mundo. O quê? Entre estes dois, quem contrata? É o Spidey. O Spidey, claro. Muito bem. Mas agora, para se juntar ao desenho animado, escolhem entre Spidey González e o grupo Frixa. São os dançarinos mais rápidos do mundo e olha que são muitos. Não, Spidey. Cresci ao ver o Spidey González, então... Assim seja, para já ficou o Spidey. Tenho ainda mais algumas opções. Entre Spidey González e Lia Schutkever, a mulher mais rápida do mundo a comer um pepino. Quem é que contratava, Eriksson? É o Spidey. O melhor pepino. Essa imagem não sai na cabeça. Então é o Spidey, pessoal. Para terminar, entre Spidey González e Preserverance, o robô que está neste momento em Marte e a demonstrar que se chega bem longe nas entregas. Qual é o juízo final? É uma conversa. Continua com o Spidey González. Esse projeto do Elon Musk, não sei. Está contratado Spidey González. Podem assinar o contrato. É o mais decente membro da Tupuca. É o grande vencedor deste juízo final. Eriksson, muito obrigado por ter estado esta noite connosco. Desejo os maiores sucessos para a Tupuca, uma empresa que demonstra que vale a pena ser empreendedor, vale a pena trabalhar, que os resultados, mais cedo ou mais tarde, acabem por aparecer. Desejo-lhe sucesso. E muito obrigado por ter estado connosco esta noite, aqui no Conversas ao Sul. Muito obrigado, Davi. Muito obrigado. Uma boa noite para si. Obrigado. Boa continuação. Igualmente. Em cheio, hein? Um desafio mais do que superado. Resta saber é como é que o Spidey vai fazer as entregas. Não estou a ver. A vemos descobrir. Foi este o juízo final. Gostou deste vídeo? Então deixe o seu like, comente e se ainda não o fez, subscreva o nosso canal no YouTube e clique no sininho para ficar a par de todas as novidades.